Esse é meu mano DJ Leilton 011 Muleque é o bruxo de Itaquacar Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão Vou te dar coça de pão Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Gossai 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 Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão Vou te dar coça de pão Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Gossai 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 Esse é meu mano DJ Leilton 011 Muleque é o bruxo de Itaquacar Caralho Gossai 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 Gossai